Essa pessoa bebeu para tentar te esquecer. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido. Opção número 1 é o cristal amarelo. Opção número 2 é o cristal da cor verde. Pra você que escolheu o cristal amarelo, letra da pessoa que bebeu para tentar te esquecer, letra N, letra G, a letra O e a letra B. Letra do nome, sobrenome ou do apelido. Uma dessas letras é dessa pessoa. Opção número 2 é o cristal verde. Letra da pessoa que bebeu para tentar te esquecer, letra U, letra X, letra R e a letra H. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. 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 Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal.